Eu me liguei, peito a minha frente, o que cês querem ter? SONYE! Se você batalha, o bolo, o bolo, a outro, meia goleiro, e o que cês querem ter? SONYE! O mundo é guitarra, o Uber, o Uber, o Uber! Não, se eu falo que eu tenho, vou chorar, o guitarra, o Uber, o Uber, o Uber! Eu vou demora, enquanto eu disse assim, pego o botão, enquanto eu moro, só te ouço, não é situação. Se eu remonto o microfone, ninguém faz o que fez, que eu não põe. E quem tem que me levado, versus, sim, eu penso na vitória e penso no nosso contexto. A gente vai produzir, isso daqui a um, então, mas a pensamento hoje tem força, nem que eu não vou. Irmão, eu vou falando natural, cê vai se fingir com a foca da minha presidencial. Agulho se corromp, irmão, sem casilo, já se cumpri, onde foi parar o meio quilo. Agulho se corromp, aí rogou tirando a brisa, sinceramente eu nem consegui escutar sua rima. Agulho se corromp, irmão, vou discutir, aqui no fim a sua rima é longe de ser auditiva. Pode ser auditiva, sim, mas altera a tua moral. Se for saquilo aqui, sobra do meu cerebral. Entende nessa pista, agora eu sou louco. Pode mudar o presidente, vamos mudar o povo. Irmão, sinceramente achei você engraçada, troco L pelo ego, sem folhinha da quebrada. Agulho se corromp, aí, sem rima manjada, ataca porque a gira não dá até pra palhaçada. Depende que o que você provou que é vacilão, eu erro na podética, mas nunca estou com o coração. Cê pode falar que agora é vingança, pelo cara ele dá, mas o povo sempre tá em busca de esperança. Sempre em busca de esperança, irmão, esse papo de novo. Eu já conheço a sua idade, que eu não vou cair. Toda vez você fala de governo com a fute, só que agora não tem como ser fute desse meu fim. O que mandam agora é realidade, claro que eu falo de governo, sempre eu tô citando as verdades. Cê tem que entender, mas agora eu não tô no miço, a gente fala do problema, como podemos dar isso? Mas fala do problema pra mudar, esse é o compromisso, mas a mentira do governo não é verdade. Cê tá submisso? Cê falou que tá cantando a verdade, se tá misturado, como é que cê tá cantando a verdade sobre quem ilude o povo? Então agora vem mudar o plano, eu tô falando sobre o governo, por isso que eu tô citando. Só que você nos vem e não demora, eu tô falando que ele é uma merda e que a gente busca a vitória. A gente busca a vitória, cê tem verdade falando, mas hoje você é um lado que o forte tá governando. Agora o senhor meu irmão, esse seu raque, pelo amor, para com esse pé e me faz um ataque. Primeiro round da grande final, já se pegado em 2021. Vamos pra votação, que na batalha do galo é só o que ganha, e o outro começou aqui, vamos aqui. Quem acha que o brinco do RP foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o forte foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Caraca! Essa é a sossegada no carro e pelo energizante. Vocês querem ter... SACRE! Essa é a sossegada pra ficar mais elegante. Vocês querem ter... SANTE! E querido, política, porque eu tô te apoiando Eu até tenho mais dois versos, desculpa te criticar Em cima da batida, eu também quero reclamar Tô de celular, eu vou mais longe Eu faço beat também, então aproveita SACS BONE Irmão, você falou que SACS BONE Reclama do SACS, o que você acha ruim é o nome Bagulho se coloca, irmão, falo também É SACS tipo um gole, agora você não quer assistir É porque eu sempre te roubei à frente Eu vou pedir com seu nome, cada um usa o seu nickname Entende porque agora eu não meto um lucro E não vai ser com o teu nome que cê vai ganhar esse jogo Eu não vou ganhar com o nome, irmão Esse que é o papo, vai no jogo Quem joga sou eu que tô titanusado Bagulho é louca e já tá calculado Eu tô titanusado do seu celular hackeado É, não é hackeado e não tem intriga Eu assisto o SPT, mas eu já venci no jogo da vida Nem vou contar o que tá aqui, eu tô fora do tom E não refei aqui, eu quero jogar o Playstation É jogar o Playstation, o passo na rima Venceu no jogo da vida, mas perdeu no jogo da rinha Enquanto eu faço o resto, é só o meu pataninha Cuidado porque pra mim você só fica de historinha É, por isso que não tem intriga Não adianta ganhar uma batalha e no final perder tua vida Entende que essa pista é irrelevante Aprenda o bagulho, na vida há coisas mais importantes A coisa foi mais dada Terceiro! 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 Eu digo que ele é o terceiro round, faz garulho 3, 2, 1 Pra lá, pra lá, Abner, Zé Intela é o segundo round, é o terceiro round, faixa Bate esse cara no treto, bate esse cara no treto 3, 2, 1… 3, 2, 1 1 É! 3, 1! Música É a diferença, então agora nunca te para Eu falei que você muda, minha vida tá ganhando o mundo da vida, se você tá quebrada Isso não compara com você, eu não tô nesse game, me passou numa frente, agora nada não me importa Meu pensamento realmente aperta e depois desse verso, minha mente ainda se comporta Você falou que eu não te ataco, mano, eu não entro na tua vida Você é apenas o meu adversário, te atacarei de modo liricista Isso daqui pra mim é avançado, por isso que eu não arrumo treta Cada frisade pra mim é complicado, mano, então pode contar que o Mike é minha traneta O Mike é sua traneta, só que você tá perdendo nesse jogo Na menina da PMC, que sempre seleciona pra fazer bonito e passar o outro jogo Você tá passando essa vida, que agora você tá sem sorte Hoje esse quase rei, vai perder a mente, esse povo tá forte Enquanto eu vou bater no verso, você sabe bem, que só que eu não perdiado No final das contas, é só mais um ano que vem, tá aberta, mas tá imaginado Sabe bem, que essa capiva, então eu fecho nesse combate Já que o que tá compartilhado, relaxa que os meninos é chave Agora você falou muitas ideias Só que agora se viu na incerteza A coroa pode estar livre Mas a minha sempre tá na minha cabeça Você falou que você é chave, mano Só que isso daqui não tô tranquilão É porque fecharam palões, mano Então sou chave abrindo os portão Você é chave abrindo os portão Você abrindo os portão Pra coroa nasceu a cabeça Minha antes que eu me esqueça tá no coração Bagulho já fica mais louco Bagulho já ficou mais tenso Porque a coroa tem na cabeça Vai passar, só passa o momento Nunca vai passar, não Essa diferença que eu vi nesse jogo Sabe por que a coroa tá na cabeça Porque minha mãe tá indo rumo ao topo Entendi essa diferença, mano Só que agora eu vou intercalando Mãe, nós tá indo rumo ao topo A senhora vai ter sua casa, nós tá decorrando Ela vai ter a casa dela Tomara-se o filho dela na sequela Ela vai ir com o topo Relaxa que lá eu tô atraso nela por você Eu também, mas eu volto pra acender Eu vou tomar ela no topo e falar Legal seu filho, faz um monte de um encheio Entrei o seu amor Você deu uma trava, tá no meio do verso Mas agora provou que tem um atrito Valei casar pra sua minha coroa Meu pai é uma mata, existe, tá marico Essa diferença é legal Só que você provou que é putão Ela na minha coroa Não é quebrada que se calma o poder dos três doidão O poder dos três doidão Já que não tem poder de capo recho Eu não te sinto, não posso ser amigo dela Quem tem mulher que cê sou objeto E vamos olhar dessa forma Para que faça ritmo Só que mano, me chega perto de uma linda Tá se passando de calarico Não, essa é a diferença Eu falei da minha Mãe, mano, nunca é, desmerece É tipo vale funk Nunca relanou a vida que cê não conhece Então, então, eu tô de vacina, mas eu Agora, não me perdo no caminho Eu não sou do alinho Parceria, também não quero ser o teu amiginho Nunca ser meu amiginho Longe de mim, querer ser parceiro desse mano Toda vez ele joga um papo Daí tem outro papo Se contrairiano Toda vez ele joga alguma ideia Toda vez ele caga uma regra No final ele faz uma palavra Que não tem palavra Que nunca foi regia Salve aí para os dois Caduza Caruza Batalha Esse é o grande momento Que vamos saber quem é o rei do Galo 2021 E antes de tudo Eu quero pedir para vocês Voltar na rima Volta na rima e não Amigo, certo? Começou Aqui, né? Desse lado Certo? Quem acha que o mais criativo no terceiro round Foi o Vinicius RP Faz barulho Quem acha que o mais criativo no terceiro round Foi o Fortes MC Faz barulho É, tá empatado demais, mano Tá na mão do jurado Cadê o jurado? Tá ali, né? Jurado 3, 2, 1 Um pra lá Outro pra cá, família Não tem quarto round Cabe sua mãozinha Quarto round Coloca a mão pra cima Quem passou desodorante Só quem passou desodorante Levanta a mão pra cima Quem acha que o mais criativo no terceiro round Foi o Vinicius RP Beleza Levanta a mão pra cima Quem acha que o Fortes MC Foi o mais criativo no terceiro round Para cima Quarto round Qualquer O que pris cator Como cra 그� Aplausos Viva, velho de rindo Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Parabéns todos eles E aí E agora chegou o momento Da coroação Aí, rei do galo Fala aí Fala aí, Adilson A primeira, antes de falar, né, mano Antes de falar, né, mano Sim Parabéns, parabéns, pode Dependente de tudo, parabéns, mano É isso mesmo, tamo junto Batalha é isso, mano Então esse é o dia, mano, e curte da melhor forma Tá ligado, mano, parabéns Mereceu demais todo mundo que tava aqui Sabe que a DMC aqui rimou o coração Colocou a alma em cada rima Dedicou tudo isso, tá ligado Porque não é fácil, não é fácil pra nós tá rimando aqui Não é fácil nós sair da nossa casa Pra ninguém é que não é fácil, tá ligado E o peso que é o microfone, nós tá rimando aqui, mano Nós sabe como é, nós é artista, nós é MC, tá ligado Tem dia que a gente não tá bem Tem dia que a gente tá bem Mas a gente tem que entender que isso aqui é o resto, mano E a nossa liberdade de expressão e parabéns, forte Cê é mostro, mano, merecidão Parabéns RT também pela final Mostra com ele, mano, cê é muito merecido Todo mundo aqui, é nóis Aí, paquês Campeão, paquês Campeão Vem cá Vem cá Vem cá A CIDADE NO BRASIL